Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de Black Ops 3 E galera, já quero dar de começo aqui nesse vídeo, tem um link aqui na descrição, é o primeiro link, beleza? Clica nele e compartilhe galera, ele no Facebook, tá galera? É o primeiro link aqui na descrição, você clica nele Você vai ser reacinado a uma página do Facebook e clica em compartilhar que você vai estar me ajudando demais aqui no canal E deixa um like aí no vídeo, beleza? Porque essa aqui é uma dica muito foda que eu vou dar hoje, beleza? Pra vocês, o pare demais mesmo nesse jogo, beleza? Então compartilha e deixa um like aí, beleza galera? Bom, bora lá! Bom galera, eu quero mostrar um bagulho aqui pra vocês, primeiramente, eu não vou conseguir fazer isso no online Esse aqui vai servir pra galera que joga no Playstation 4, Xbox One, que acha mais sala, tá galera? Ou pra você que joga em Mushpit, tá? Mas tem que ter o bônus no que tal, como eu não tenho, não vai ter como eu fazer a demonstração Como vocês estão vendo aqui ó, Mushpit, tem 0 pessoas jogando, então é muito pouco negro, não tem como achar sala É, principais 0% de pessoas jogando, beleza? Tem que ser no transmissão, beleza? Isso aqui não vai assinar pra galera do PC, infelizmente A não ser que tu morra, é, tu morra, porra! A não ser que tu more nos Estados Unidos, tá galera? Então bora lá! Nem nos Estados Unidos eu acho que acho isso aqui, véi! Bom, vou mudar o mapa aqui, eu vou botar o Combine E galera, pra você fazer isso aqui, é muito fácil, você vai ter que usar o Stripador, beleza? E vocês já vão entender o porquê Série de pontuação, tu bota o Strip mais alto que você, sabe, tiver aí, beleza? Eu vou botar o Wraps, Hater e o Spectre, beleza? E tem que ser esse Spectre aqui, mano, não pode ser outro, tem que ser o Stripador, tá galera? Tem que ser o modo transmissão, tá galera? Lembrando que você não vai fazer isso aqui no Offline, né? Você vai fazer isso no Online, eu tô só demonstrando aqui pra vocês, tá galera? Tu vai fazer isso no Online, porque no Private Match é óbvio que tu não vai upar, né véi? Então, cria uma classe, eu já tenho uma classe aqui, eu vou usar esta classe aqui, tá? Eu vou usar Smoke e esses Perks aqui e esses Atachmas aqui, tá galera? Eu recomendo bastante, porque na verdade tu não vai usar quase a arma direito, né? Então vamos lá iniciar o jogo aqui Lembrando que você tem que colocar a série de pontuações Strip e Altas, hein galera? Porque vocês já vão entender, tá? Bom galera, vou cortar aqui e eu volto no jogo, beleza? Bom galera, carregou aqui, bora lá, vamos escolher a VMP aqui Esqueci de falar, mano, o Perk 1 aqui, velho, coloca aquele que carrega o Score O Specialist mais rápido, beleza? Que é o Overclock, eu não sei o nome direito Eu vou colocar uma anotação aí na tela, qual que é o nome do Perk É o Perk 1, beleza? Bom, vocês já chegam aqui já mandando uma Smoke aqui no meio, tá galera? Vamos pegar a bola Vocês estão vendo que você ganha 250 pontos Por... é... por... Como é que se fala? Por kill, tá? E vocês vão ver o que vai acontecer Quando eu pegar o Stripador, vocês já vão ver Beleza, pronto, agora sim Cadê o cara? Ó, 300 pontos, galera Por kill, velho Mano, vocês não sabem o quanto que você vai upar com isso aqui, velho Sério Olha isso, mano É muito ponto, cara E já peguei meus Strip, mano Agora, galera Vocês vão ter que fazer o seguinte Vai mandar a bola Solta seus Strip, tá? E pega a bola de novo E começa a dar soco neles Beleza Mas vamos lá Vamos lá Ó, já peguei meus Strip de novo Então, mano Isso aqui é tipo um loop infinito de XP, tá ligado? É muito XP Aí, ó Já peguei muito ponto, mano Ó Olha quantos pontos já tá Já tô 4K e 500, mano E tipo, em menos de 2 em 1 minuto de jogo Quase, cara É tipo, absurdo, tá ligado? É muito ponto Então, velho Olha isso, velho Não para de matar meus Strip também E cada Strip que tu mata, né Cada pessoa que tu mata com Strip É uma medalha E cada medalha é um XP, tá ligado? Então você pense o quanto que você vai tá ganhando de XP com isso Mas é isso aí, galera Eu acho que vocês entenderam o que eu quis passar pra vocês Use e abuse desse Stripador nesse modo de transmissão, tá, galera? Vá lá, monta uma party E, mano Eu tenho certeza absoluta que você, mano No máximo uns 4, 5 ou 6 levels por partido tu vai upar, mano Porque, mano, é muito ponto Vocês podem ver aí, ó 7.900 pontos, mano Tipo, é muito ponto, velho Sério, é muito ponto mesmo O que conta nesse jogo é os pontos, mano O que que acontece? Quanto mais pontos tu fizer, mais tu vai upar, tá ligado? E quanto mais Strip tu vai pegar, mais ainda tu vai upar, tá ligado? Então, soltando os streaks É... fazendo isso aí do Stripador É muito ponto e tu vai upar demais, velho É absurdo E vocês podem ver que eu tenho sempre os streaks E o porquê que você tá usando o Hater é justamente pra isso Quando você tá com o Stripador Não solte o... 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 O Score Strip, tá, galera? Não solte ele Só solta mesmo quando... Quando você tiver com o Stripador na mão E com a bola na mão, tá, galera? Daí sim você ativa ele e começa a matar todo mundo, beleza? Então, basicamente isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like, seu favorito Comente o que você achou Se inscreva aí no canal se você for novo E, pessoal Compartilhe o link que tá aqui na descrição Que eu sempre vou tá mandando um salve pra ti Independente se tu já compartilhou uma vez Pode compartilhar quantos vídeos você quiser Tá, galera? Compartilhe É o primeiro link aqui na descrição, beleza? Deixa um like Porque eu não vi nenhum youtuber brasileiro Fazendo vídeo assim Mano, ninguém mostra a verdade, tá ligado? Eu vejo o cara, ah, faz a challenge aqui Da tal coisa Só que você, opa, micharia, tá ligado? Então, realmente é uma coisa que eu tô trazendo pra vocês na prática Tá ligado? Ninguém mostra na prática, tá ligado? Então É isso aí, galera Faça isso que tu vai upar demais, velho Demais mesmo Eu garanto, velho Que tu vai upar muito, velho Quatro levels por partida Eu acho que no máximo, tá ligado? Ou até muito mais, até Beleza? Porque realmente você faz muito ponto Mas muito ponto mesmo Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Um favorito Se inscreva aqui no canal Se você for novo Comente aqui embaixo Se tu fez aí Quantos levels que tu upou Beleza? Eu quero saber realmente aí Na descrição, tá? E velho Tu vai upar demais, galera Demais mesmo, beleza? E é isso aí, galera Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, galera E compartilha o link na descrição, beleza? Fui, galera E fica aí com Os O salve aí, beleza? Do último vídeo Fala, galera Vou mandar aqui o salve pra galera aqui Pedro Henrique, Matheus Lela Valdinar E Victor Gabriel Valeu a todo mundo que compartilhou o link O link tá aqui na descrição, tá? Desse vídeo Então entra lá e compartilhe, beleza? Obrigado a todo mundo que compartilhou E é nóis, galera Vejo vocês no próximo vídeo Fui E é nóis, galera! E é nóis, galera! E é nóis, galera!